E aí gamers, Kato aqui com mais um vídeo para vocês, trazendo o primeiro giro no game, que são notícias rapidinho que girou no mundo dos jogos eletrônicos essa semana. Roda a vinheta! Primeira notícia pessoal, são três jogos grátis para você baixar para sempre, infelizmente é só nos PC, até a edição desse vídeo eu não tinha encontrado nenhum jogo para console. Mas aproveita e se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixa o like, porque o YouTube não traz vídeo para ninguém, que no próximo giro no game, quem sabe vai ter mais jogos grátis na faixa para a gente. Vamos falar agora dos três que estão liberados. O primeiro jogo pessoal, é The Evil Dead The Game. O game é inspirado na clássica franquia cinematográfica de uma noite alucinante. A jogabilidade é cooperativa e combate de jogador contra jogador no PVP. Também tem modo single player, mas exige conexão com a internet para ser jogado. Na lista dos jogos grátis agora é Dark Dead. É um game índio de estratégia ambientada no período medieval. As batalhas são baseadas em grátis. O game foi fortemente inspirado na franquia Fire Ember. The Evil Dead The Game e Dark Dead estão liberados pela Epic Gamer. É só ir lá e baixar o jogo na sua biblioteca. O terceiro pessoal, é um jogo nostálgico, é Splinter Cell de 2003. O game está gratuito para ser pegado pela Ubisoft. O gênero do game é Stealth com ação e aventura. O game é bastante comparado com a série Metal Gear. Falando de Splinter Cell, saiu novas imagens do remake do jogo que o Ubisoft está fazendo. E é um dos remakes mais aguardados pelos fãs. Pessoal, é remake e não remaster, então o jogo vai ser feito totalmente do zero. Um reboot total da série. Vamos ver aqui um pouco das imagens que estão circulando na internet. Lembrando que é oficial liberado pela Ubisoft. Não tem como deixar o Warzone 2.0 de fora. Dia 16 de novembro lançou, fazendo um mega sucesso. Mas vale lembrar que nem todos estão satisfeitos com o game. Foi registrado mais de 250 mil jogadores só na Steam. Junto com as outras plataformas, pode-se jogar por baixo mais de 1 milhão de jogadores simultâneos no seu lançamento. Um grande sucesso! O que é o Warzone 2 é o Warzone 2 é o Warzone 2.0 de fora. Caliço Protocol, o lançamento mais aguardado de dezembro. O trailer traz novos trechos da gameplay, mostrando o que o jogador deve esperar do game. O game será lançado no dia 2 de dezembro para todas as plataformas, menos para o Nintendo Switch. Agora pessoal, vamos passar para stream de jogo. A Samsung anunciou que na próxima semana estará trazendo oficialmente os aplicativos. A empresa anunciou que na próxima semana estará disponível de forma oficial os aplicativos na sua TV. Lembrando que é de televisão de 2021 para frente. Porém, não serão todos os que vão receber o aplicativo agora. Mas disseram que não quer deixar nenhum aparelho fora do stream. Também liberaram uma lista dos primeiros modelos que irão receber os aplicativos na próxima semana. Vou deixar uma lista na descrição do vídeo. Para você conferir se a sua TV vai ser compatível no próximo, na primeira liberação do GeForce Now e X-Cloud na TV Samsung. Agora pessoal, é a dica de jogo. Todo giro no game vai estar trazendo uma dica para vocês. E o jogo da vez é Marvel's Guardiões da Galáxia. Um jogo maravilhoso. Ele já foi jogado por mais de 8 milhões de pessoas. Verem o Game Pre-Explode e ele é muito bom. Ele é tudo aquilo que Marvel's e Vingadores não conseguiu ser. Excelente jogo, ótima história e jogabilidade muito boa. Ser disponível para todas as plataformas. Então tá aí pessoal. Se você gostou do vídeo, comente aí embaixo. Tô tentando inovar, trazendo blocos novos para o canal. Se você gostou, então é porque eu tô acertando. Então depende de você estar deixando o like e comentando. Pra mim tá trazendo mais conteúdo desse formato. Porque eu faço vídeo para vocês. Não é só fazer um vídeo que vocês não vão consumir, beleza? Sou Carlton Nado. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Obrigado.